Saudações professores, aqui é o professor Glauber e eu irei demonstrar como se transforma o banco de questões em questionários. Bom, se você seguiu todas as instruções vai ser bastante fácil. Para isso você clica em ativar edição, depois você vem em adicionar uma atividade ou recurso. Aí você clica em questionário, acrescentar, aí você coloca o nome do questionário, por exemplo, 1.4, questionário, tema da unidade. Aí você pode vir nesse outro arquivo de orientações para a elaboração do AVA e pegar um exemplo de enunciado para o questionário, copia, cola e um exemplo de critério de avaliação, copia, cola. Aí você pode pôr aqui uma linha para separar. Depois você vai em categoria de notas e coloca avaliativa. E aí você coloca tentativas permitidas. Eu gosto de pôr duas normalmente. Aí depois é só dar ok lá no final, salvar e mostrar. Aí vai aparecer assim, o questionário sem nada, porque não tem questões, então você tem que apertar editar questionário. Aí você põe a nota máxima 10, gravar. Agora sim, você vai criar as questões. Criar uma nova questão. Agora o tipo de questão você vê no seu banco de questão. Múltipla escolha com uma única resposta correta. Então você escolhe múltipla escolha. Aperta enter. Aí apareceu aqui o nome da pergunta. Aí você volta no banco de questões e copia aqui o título da questão, que tem o número e o número e o componente. Aí você cola. E agora, texto da questão. Você copia o texto da questão. Você cola o texto da questão. Depois você vem aqui, escolha 1. Na escolha 1 você coloca a alternativa correta. Copia e cola. E anota 100%. Se você quiser, você coloca um feedback. Você vem, copia e cola. Depois você vai na escolha 2. Copia. É incorreto, né? Escolha 2, cola. Nota? Nenhum. Não tem nota. Tá errada. Se você quer pôr o feedback, você coloca. Senão o mundo já vai dizer. Simplesmente que tá errado. Só isso. Então eu pus o feedback. Depois a próxima escolha. Cola. Nenhuma nota. E aí você cola o feedback se você achar necessário. Depois disso, basta você ir no final e apertar salvar mudanças. Aí sua questão aparece aqui. Aí basta você jogar no questionário. Acrescentar o questionário. Vamos ver como ficou. Pra conferir a resposta correta, você aperta aqui. Agora vamos criar outro tipo de questão. Pergunta embutida close. Você vem no mudo, criar uma nova questão. Aí clica em resposta embutida close. Aperta enter. Você copia o nome da questão. Cola o nome da questão. Aí você copia o texto da questão. Você cola o texto da questão. Aí você vai abaixo e salvar mudanças. Aí você acrescenta a questão no questionário. Está aqui. Vamos ver como ficou. Escolha as opções que melhor completam o texto. Segundo que foi estudado na unidade. Conforme estudamos, o componente que descobriu o Brasil foi... Vamos pôr uma resposta errada. Dom Pedro II. A mando do rei da França. Vamos ver. Enviar e finalizar. Aí tem a opção de exibição. Exibir erros. Começar de novo. Aí você pode preencher que a resposta correta. Então agora vamos ao último tipo de questão que eu demonstrarei. Questão dissertativa. Você vai em criar uma nova questão. Aí eu clico em ensaio. Enter. Você copia o título da questão. Aí cola o título. Copia o texto da questão. Cola o texto. E só. Aí você vai em salvar mudanças. E vê como ficou. É isso aí pessoal. É isso aí. 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 É isso aí.